O que é a presença internacional dessa conferência de abrangência além dos horizontes do Brasil? Porque nós acreditamos muito que Deus está fazendo algo novo de impacto mundial através da Igreja Batista Atitude. Deus tem nos dado um chamado e Deus está colocando as pessoas certas que acreditam nesse chamado e que vão viver esse sonho conosco. Eu não tenho dúvida que estamos agora em três países, mas vamos estar em 20 países em breve. Estaremos com muitas outras igrejas, muitos outros projetos e trabalhos porque Deus tem sinalizado isso para a gente. Você não está nessa conferência para ouvir alguma coisa. Não, você está nessa conferência para ser desafiado a viver um novo tempo com Deus. Você está nessa conferência para enxergar algo sobre você mesmo que você nunca enxergou. Quando a gente começou a Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca, nós éramos um grupo de menos de 30 pessoas. A gente não tinha muita estrutura. Na verdade, não tinha estrutura nenhuma. A gente se reunia em uma escola municipal precária e imunda. A gente não tinha nada. Mas uma coisa a gente tinha de sobra. Amor e motivação. Amor e motivação. E a gente amava as pessoas que chegavam e a gente se motivava a trabalhar por isso e a buscar a Deus por isso. E Deus começou a dar uma visão e essa visão foi se ampliando. E agora a gente chegou aí a mais de 15 mil pessoas, 18 igrejas. Já estamos agora, esse ano, passando de 20 igrejas abertas. Deus está fazendo algo muito maior que a gente. Você está aqui para participar de algo muito maior, de algo muito mais forte do que tudo aquilo que você soubeu na sua vida. E para a gente pensar hoje aqui na conferência, eu quero propor o seguinte tema. A igreja que impactou o mundo. A igreja que impactou o mundo. Não impactou um bairro, não impactou uma cidade. Impactou o mundo. Porque o evangelho realmente saiu ali de Jerusalém e se expandiu para o mundo inteiro. Pessoas se convertiam de todos os cantos. De vez em quando, um apóstolo chegava num lugar e quando chegava lá já tinha gente convertida. Já tinha gente adorando a Jesus. Por quê? Porque pessoas que se convertiam em algumas cidades, migravam para outras cidades e não paravam de pregar. Ainda que debaixo de perseguição. Então hoje, eu quero pensar com você. Qual é a igreja que impactou o mundo? Eu quero ler dois versículos desse início do nosso bate-papo. Em Atos capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que, dentre vocês, foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Este é o momento em que Jesus está ascendendo aos céus. Depois de morrer e ressuscitar, ele fica um período de tempo no mundo, orientando os discípulos. E, finalmente, este é o momento em que ele sobe aos céus. E os seus discípulos ficam olhando para o céu. A sensação não é boa. Porque a sensação é de que ele está indo embora. Como é que vai ficar a situação agora? É como que um time que tem um craque, um goleador, em cada 50 jogos do ano, ele faz 60 gols. E, de repente, esse goleador é vendido. O time pensa, como é que vai ser agora? Pois é, o artilheiro do time, o capitão do time, o técnico do time saiu. Jesus está subindo aos céus. E a igreja agora fica com uma expectativa. Mas olha o que acontece. O número de milagres da igreja se multiplicou depois que ele subiu aos céus. O número de pessoas que se converteram se multiplicou. A influência no mundo aumentou. A quantidade de obras sociais, evangelísticas, missionárias da igreja se avantajou. Ou seja, ele foi aos céus, mas a obra que ele iniciou se multiplicou. E aí a pergunta que surge é, por que a igreja primitiva impactou o mundo? Por que essa igreja, depois que Jesus vai aos céus, ela se expande tanto, de forma tão forte, tão vemente, tão poderosa, tão milagrosa? Eu queria te responder isso. A igreja primitiva impactou o mundo, primeiro, porque entenderam que a presença espiritual de Jesus era mais poderosa que sua presença física. A presença espiritual era mais poderosa que a presença física. Enquanto Jesus estava no mundo, ele estava fazendo um milagre em Cafarnaum. Não tinha milagre em Jerusalém. Ele estava visitando alguém em Samaria. Não estava visitando ninguém em Cafarnaum. E assim por diante. Jesus estava circunscrito a um corpo. Ele estava agindo de forma milagrosa, poderosa, em lugares específicos. Os discípulos estão ainda condicionados de que a presença física de Jesus é que determinaria o sucesso da igreja. Porém, quando Jesus sobe aos céus, vem a sua presença espiritual, vem o seu Espírito. E o Espírito de Deus veio sobre cada homem, cada mulher que crê no Evangelho. E aí o que acontece? Aonde um crente vai, vai Jesus. Onde vai uma pessoa que teme ao Senhor, vai o poder de Deus. Aonde chega um crente, tudo pode mudar. Aonde chega um crente, um milagre pode acontecer. Olha que coisa incrível. Você pode estar num país e pensando, ah, que nesse país a cultura é assim, o governo é assim, a situação é assado. Aqui é difícil. É um país pós-cristão nisso, pós-cristão naquilo. Ei, quando chega alguém que teme a Deus, que ama a Deus, Jesus está nele. Nenhuma pessoa é fundamental fisicamente para poder a obra continuar. Ah, pastor, o senhor pode visitar o fulano, o senhor pode ir lá na casa da fulana, o senhor pode orar por não sei quem, o senhor pode libertar o cativo ali. Não, 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 não. Não depende de um pastor. A igreja que nós estamos implantando no mundo é uma igreja que traz o sacerdócio individual à tona. É uma igreja que diz, olha, o pastor é um coordenador, ele faz a parte dele, mas cada um é ministro de Deus, cada um é pregador do evangelho, cada um é anunciador das boas novas, cada um é um ativador de milagre, cada um é um operador de maravilhas, cada um é um missionário, cada um faz diferença. Nossa, essa é a igreja que impacta o mundo, a igreja em que você deixa de ser consumidor para ser produtor. O pastor não pode fazer tudo sozinho, foi um grande erro da igreja, transformar os pastores naqueles líderes que fazem tudo, e o povo está ali só para receber, e para cobrar, e para criticar. Ei, o evangelho não tem nada a ver com isso, cada um de nós, cada um de nós precisa entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que cada um faz a sua função, mas que todos nós temos potencial para sermos instrumentos de Deus, onde quer que estejamos. É no público que a grande maioria das coisas que o pastor precisa te dizer, são ditas, muitas vezes ele diz até o que ainda não aconteceu com você, mas já te preparando para acontecer. Agora, essa é a parte maior do pastor, a preparação, a capacitação, a proclamação para a tua vida, agora o fazer no dia a dia, todo mundo é responsável. O pastor, o pastor, o Joãozinho, a Mariazinho, o Carlinho, a Patrícia, o culto, o analfabeto, o branco, o mameluco, o negro, o cafuso, o africano, o português, o brasileiro, não importa, é de Deus. Então tem que ser instrumento de Deus. É isso que tem que acontecer. A presença espiritual de Jesus é mais importante que a física, assim como a presença espiritual de um líder. Quando o pastor orienta alguém, abençoa alguém, e esse alguém faz uma coisa boa, o pastor está lá, está lá, porque ministrou, porque ensinou. Então a presença espiritual da gente, da vida dos outros, assim como de Jesus a nossa vida, é mais importante do que a presença física. Segunda coisa, segunda coisa que a gente tem que aprender, a igreja primitiva impactou o mundo, por quê? Porque não eram apenas apreciadores da palavra de Deus, mas tinham experiência com o Espírito Santo. Queridos, no capítulo 2, a partir do versículo 4, nós temos a festa de Pentecostes, que está acontecendo em Jerusalém. E a gente vê no versículo 4, o seguinte, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, o que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e ilamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas da Sirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, creteses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus. Em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Olha isso, o Espírito Santo foi derramado e esse pessoal não era mais apreciador da palavra. Eles tinham agora uma experiência com o Espírito Santo. Sabe qual é o problema? É que muita gente fica ouvindo Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus. Estão ouvindo, que nem eles, também ficavam ouvindo, 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 mas muitos não arregaçavam a manga e metiam bronca. Não viviam o Evangelho puro, autêntico, vibrante. Por quê? Porque eles tinham conhecimento da palavra, mas não tinham experiência com o Espírito Santo que revela a palavra. Com o Espírito Santo que nos faz encarnar a palavra. Esse é que é o problema. Muita gente se acomoda a ser um cristão meia boca, um cristão mais ou menos. Dizem, você foi morar em Portugal, você era brasileiro? Você acha que você foi fazer o que aí? Aí eu vim para aqui para fugir da violência. Aí eu vim aqui para arrumar um emprego melhor. Aí eu vim aqui para criar os meus filhos. Aí eu vim aqui para fazer um doutorado. Nada, você foi aí para ser missionário. Você foi aí para levar o Evangelho num país que está precisando ouvir o poder de Deus. Ouvir a presença de Deus. Agora, se você não se encher no Espírito Santo, o que você vai revelar aí? Você vai revelar que você é mais um que está aí para viver alguma potencialidade que o país te oferece. Alguma potencialidade que o país pode te apresentar. Não. Aonde você está, você foi colocado. Talvez por circunstâncias que você, a princípio, pensou que eram econômicas. Ou estudantis. Ou de trabalho. Não. Deus, quando move alguém, ele move com um projeto espiritual. Você está morando na Alemanha, na França. Você está aí para levar o poder de Deus. Ah, pastor, eu fiz faculdade de engenharia. Pois é, você é missionário. Até faz projeto de engenharia. Ah, eu fiz medicina. Pois é, você é missionário. Você até receita remédio. Ah, porque eu sou advogado. Pois é, você é missionário. E você até defende as pessoas nos tribunais. Antes de qualquer coisa, nós temos que levar o evangelho agora para isso, gente. Nós temos que ter experiência com o Espírito Santo. O problema é que a gente não busca experiência com o Espírito Santo. E a gente não tem mais experiência fazendo a obra. Porque o Senhor, quando te dá uma dose da experiência com Ele, e você não começa a exercitar essa experiência, você limita a sua potencialidade de multiplicação da experiência. Olha o que diz Atos 1,8. Ou seja, o Senhor só vai dar poder para quem vai semear a palavra. Olha, Ele só vai dar poder para quem vai ser testemunha. Ele não vai te encher de poder para você falar assim, eu estou cheio de poder. Deus fala muito comigo. Eu estou ousado. Eu estou cheio da glória. Ah, eu sonho. Eu falo com Deus em mistério. Ei, ô, acorda! Quando Deus enche alguém de poder, é para derramar poder sobre os outros. Quando Deus enche de poder, é para você profetizar ao mundo. E não para você se gabar de que você é amiguinho de Deus. Meus amados, não eram apenas apreciadores da palavra. Eles tinham experiência. Diz o texto que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas, em terceiro lugar, por que essa igreja primitiva impactou o mundo? Porque homens falhos decidiram ser algo relevante no reino de Deus. Porque homens comuns decidiram ser valentes de Deus. Porque homens limitados decidiram viver o extraordinário de Deus. É isso que a gente vai ver no texto. Olha o que diz o versículo 14. Então Pedro levantou-se com os onze e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. O Pedro pede a palavra e ele começa a pregar um sermão. Mas um sermão poderoso. E quando ele acaba o sermão, sabe o que acontece? Três mil pessoas. No primeiro sermão do Pedro. Após o Pentecoste. Três mil pessoas se rendem a Cristo. Você não quer ter essa alegria, não? De ver dezenas e centenas de pessoas se rendendo a Cristo através da tua vida. Ah, mas o Pedro é o Pedro. Ei, calma aí. O Pedro? O Pedro é o cara que viu o Lázaro sair da tumba. O Pedro é o cara que viu a multiplicação dos pães. O Pedro é o cara que viu Jesus curar cego de nascença. O Pedro é o cara que viu gente aleijado a andar e ainda negou. E ainda negou. Na hora que perguntaram, você é discípulo dele? Não, eu não, 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 não. Mas você fala igual a ele. Você é discípulo dele? Não, não, não. Nunca vi, nunca vi. Não, mas você, você andava com ele assim. Não, eu não conheço. Aí o Galo cantou, lembra disso? Jesus tinha falado para ele, olha, antes que o Galo cante, você vai me negar três vezes. Ele negou. Se tinha um cara que não podia negar Jesus, é Pedro. Imagina, o Pedro andou sobre as águas, meu querido, pensa nisso. Jesus vem andando sobre as águas, eles pensam como fantasma. Ele fala assim, ô, sou eu. Aí Pedro, se é o senhor, então me faz andar sobre as águas como o senhor. Jesus fala assim, vem. E o Pedro anda sobre as águas. Misericórdia, olha isso. Eu já sonhei várias vezes, eu pequeno, eu sonhava que eu conseguia andar pelas águas. Olha que coisa legal. Ele andando sobre as águas. Depois ele teve medo, duvidou e ele começou a afundar. Mas mesmo tendo afundado depois, o único que andou sobre as águas foi ele. Foi ele. Agora, esse cara que viu tudo isso, que experimentou tudo isso, que ouviu o sermão da montanha ali na primeira fileira do lar de Jesus. Misericórdia. Se tem um cara que não podia negar Jesus, é o Pedro. Se ou não? Mas é esse cara vacilão. É esse cara nervosinho. É esse cara que não leva desaforo para casa. Que cortou a orelha do soldado que foi lá prender Jesus. É esse cara que traiu a confiança de Jesus porque negou Jesus. É esse cara que falou assim, chega do anonimato. Estavam todos os apóstolos ali. Ele falou assim, é comigo, eu que vou pregar. É comigo. Eu vou acontecer hoje. Eu vou tomar de todo o potencial do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu vou fazer diferença agora. Eu vou levar o evangelho do rei. Eu vou levar a glória de Deus. Eu vou levar a esperança ao mundo. E ele fez diferença. Ele mudou a história de tanta gente. Três mil pessoas. Pedro toma a palavra e prega um sermão. Aonde não promete nada material. Ele não falou em nenhum momento assim. Vem para Jesus que os seus problemas vão acabar. Ele vai te dar um emprego. Você não vai precisar trabalhar doze horas por dia. Que nem um condenado. Prometeu nada. Só falou, vem para Jesus para conhecer o teu Criador. Vem para Jesus para receber o amor dele na tua vida. Vem para Jesus para ter a vida eterna. Porque ele é o filho de Deus. E as pessoas creram em Jesus. Creram que ele tinha morrido, ressuscitado e viva estava. Querido, você já decidiu ser relevante no reino? O que falta? Se Pedro, que convivia com Jesus, viu tanto milagre, mas mesmo assim negou a Jesus e depois disso tudo ele deu a volta por cima. Ei, uma boa notícia. Por mais que você tenha falhado com Deus, por mais que você tenha sido equivocado nas suas decisões, você pode recomeçar com Deus. Você pode se arrepender dos seus pecados e viver para Cristo de uma maneira autêntica, bonita, abençoada a partir de hoje. Comece uma nova história com Jesus agora. Faça como Pedro. Diga, olha, as coisas velhas já passaram. Esquitudo se fez novo. Eu era um negador. Agora, eu vou para o confronto. Agora, se tiver que pregar aqui, está todo mundo aqui, eu que quero pregar, eu que quero falar, eu que quero anunciar. Comece a ser um pregador. Onde você for, vai na manicure, vai no mercado, vai na peixaria, vai no restaurante, vai em qualquer lugar, vai jogar uma pelada. Onde você vai, seja um Pedro. Diga, eu vou ser relevante no reino. Eu vou anunciar o evangelho para onde eu for. Mas em quarto e último lugar, sabe por que essa igreja impactou todo mundo? Porque essas pessoas decidiram amar a sua igreja, além do discurso. Essas pessoas decidiram amar a igreja, além do discurso. Tem um monte de gente falando aí, ah, porque igreja, igreja já deu, igreja imperfeita. Ah, porque eu me decepcionei. Ah, porque falaram uma coisa que eu não gostei. Olha só, com todo o defeito que essa noiva tenha, ainda é a noiva. Ainda é a noiva. E a Bíblia diz que um dia, o noivo, Jesus, vai voltar à terra e vai haver as bodas. Vai haver o casamento, quando ele vai arrebatar a sua noiva. Você fica às vezes falando mal da igreja, decepcionado com a igreja. Ah, não vou colaborar com a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. É por essa igreja cheia de defeitos que Jesus morreu na cruz. Não fala mal da esposa dele, não. Não fala mal da noiva dele, não. Não fala não. Não fala não. Ajude-a a melhorar. Prepare-a para as bodas. Mas refutá-la, negligenciá-la, xingá-la. Isso não. Isso não. Porque o Senhor ama essa igreja. Que tem coisas a melhorar, sim. Mas ainda é o único lugar que promove a esperança real para o mundo. Meus queridos, essas pessoas decidiram amar. Se você ler no capítulo 2, a partir do verso 42, você vai dizer, vai ler assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Dá uma olhada. É uma igreja que ama a doutrina. Olha o que diz o texto. Não se afastavam da palavra e da doutrina dos apóstolos. É uma igreja que ama a comunhão. Diz que eles se reuniam e partiam o pão todo dia. Lanchavam juntos todo dia. Um ajudava o outro. Um aconselhava o outro. Diz que eles tinham generosidade. Eles vendiam as propriedades. Botavam os pés do apóstolo. Não tinha ninguém desfavorecido. Não tinha ninguém sem sustento. Não tinha ninguém sem ajuda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode dizer que sua atitude demonstra amor pela igreja? Você pode dizer que a sua atitude revela paixão pela igreja? Se depender de você a comunhão da igreja vai ser que nota de 0 a 10? Se depender de você a generosidade da igreja vai ser que nota de 0 a 10? Se depender de você a fidelidade às escrituras. Porque o que a Bíblia diz que é, é. O que não é, não é. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. A Bíblia não está nem aí para o que os globalistas estão dizendo. A Bíblia não está nem aí para o que os líderes da mídia mundial, apaixonados pelo inferno, estão dizendo. A palavra de Deus é a única segurança que a gente tem. Deus é imutável. A gente pode melhorar o discurso, a forma de falar. Nós estamos aqui falando online. Mas o conteúdo é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Senão não muda a vida do homem. Não muda. Ele vai para a igreja, melhora um pouquinho, daqui a pouco ele volta para o que ele era. Pior do que ele era. Porque sai um demônio e daqui a pouco volta com sete, diz a Bíblia. Meu querido, dá uma olhada nesse povo. Esse povo ama estar junto. Você ama estar junto. Não, eu sou muito ocupado. Eu tenho muita coisa. Tenho que ganhar dinheiro. Deixa eu te falar. Você não pode negligenciar seu chamado. Você não pode negligenciar seu compromisso. Você não pode negligenciar sua missão. O seu trabalho é importante. Os seus negócios são importantes. O seu estudo é importante. Tudo é importante. Mas olha, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos, por que essa igreja impactou o mundo? Ah, porque eles entenderam que a presença espiritual de Jesus era mais poderosa que a presença física. Assim como a presença espiritual do seu líder, do seu pastor, ela é mais importante que a presença física. Porque você também tem um chamado pastoral. Por que? Por que que eles mudaram, impactaram o mundo? Porque não eram apenas apreciadores da palavra, mas tinham o Espírito Santo como experiência pessoal. Porque eles tinham homens falhos que decidiram ser relevantes no reino de Deus. E por que essas pessoas decidiram amar a igreja além do discurso. Decidiram investir financeiramente. Investir no trabalho, investir com sacrifício, investir na comunhão, para que a igreja acontecesse. Nós estamos chegando agora em Portugal. O pastor André está embarcando mês que vem. Queridos, nós vamos ter uma igreja muito linda em Portugal. Para somar com as outras igrejas lindas que já existem em Portugal. E nós temos um chamado para fazer algo muito grandioso nesse lugar. É hora de você já começar a evangelizar, a chamar as pessoas, a aglutinar pessoas. Para no primeiro culto dessa igreja, nós temos uma multidão e surpreendemos a Europa. Mostrarmos para o inferno que a igreja está viva. Que a igreja continua trabalhando. E que o futuro da igreja é glorioso. Não é o fim, não. Não é o fim. Quem pensou que era o fim, se enganou. Nós estamos só começando. A melhor colheita da igreja está começando hoje. E Deus conta com você. E Deus vai te abençoar se você crer nisso. Porque isto é o que a palavra diz. O Senhor vai cumprir as suas promessas para os filhos obedientes, fiéis e que amam a sua igreja. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a cada líder dessa igreja que nós estamos construindo no mundo. E agora em especial em Portugal. Que Deus te use. E que Deus faça de você um pastor e uma pastora para a glória dele. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.